Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos no século XIX. Bora para a aula? Bom pessoal, nas aulas anteriores a gente já falou sobre o processo de independência das 13 colônias, então se você ainda não assistiu essa aula, clica aqui no card que eu vou deixar disponível para vocês, dá uma olhadinha lá e agora a gente vai focar um pouco mais sobre os Estados Unidos no século XIX. E por que esse período? Esse foi o período extremamente importante da história dos Estados Unidos, foi nesse contexto que os Estados Unidos consolida o seu processo de independência e também acaba por desenvolver aquilo que vai ser depois, no século XX, uma grande potência econômica e política e de grande influência no continente americano. Então é importante que a gente entenda como que esse processo aconteceu. Antes de mais nada, é legal entender que esse processo se torna possível muito por conta das ideologias que foram firmadas nesse contexto pelo país. A primeira delas é a chamada Destino Manifesto. Essa ideologia tem início ali desde o começo do século XIX e tem como característica a ideia de que os Estados Unidos tinham uma espécie de missão divina de levar o desenvolvimento político e econômico para os países da América. E quando eu falo América, é de todo o continente americano. Essa ideia do Destino Manifesto, ela foi uma justificativa muito forte, favoreceu muito também o imperialismo dos Estados Unidos ao longo do século XIX e do século XX também. A outra ideologia está muito ligada ao contexto político da Europa. Depois da queda do Napoleão em 1815, os países europeus que tinham sido invadidos começam a reconfigurar os seus territórios e, inclusive, alguns desses países retomam as suas colônias que haviam sido invadidas e ou perdidas. Só que os Estados Unidos, como já tinham se tornado independente, temem que a Inglaterra possa querer interferir nesse processo ou retomar a colonização. É por isso que, com medo dessa tentativa de recolonização, o presidente James Morrow vai fazer um discurso dizendo que qualquer tentativa de intervenção ou recolonização ia ser olhado como um ataque aos Estados Unidos. E aí, então, a gente vai ter o início do que vai vir a ser a chamada Doutrina Morrow. A base dessa doutrina é a ideia da América para os americanos. E quando o presidente, quando essa ideologia reforça essa ideia, não é só uma questão da soberania nacional dos Estados Unidos, mas é também uma tentativa de exercer um domínio de forma hegemônica no próprio continente americano. Então, vocês percebem que essas duas doutrinas têm muito dessas características de imperialismo, de expansão, não só territorial, mas também de um domínio de uma questão mais de influência ideológica e política. Então, pensando nas bases dessas ideologias, é legal a gente entender que o destino manifesto e a doutrina Morrow tiveram ali um papel essencial na expansão territorial dos Estados Unidos do século XIX. Se a gente retomar e lembrar ali o processo de colonização e a própria independência, vocês vão se lembrar que as colônias, as 13 colônias, elas se localizavam no litoral leste dos Estados Unidos e após o Monte dos Apalaches, você não tinha uma ocupação efetiva desses colonos. É claro que ali já habitavam os povos originários, os povos indígenas, mas não havia uma colonização efetiva nesses locais. Então, expandir para o Oeste significaria, de repente, encontrar novas matérias-primas, locais para você ter plantação, para agricultura, ou até mesmo encontrar metais preciosos. Então, havia um incentivo e uma vontade de expandir esses territórios. É legal a gente entender que essa expansão para o Oeste, ela se dá de várias formas. Ou você tem a questão das guerras, os conflitos, que levam à anexação de novos territórios, ou você tem a compra de novos territórios. É o que vai acontecer em 1806, com a compra do território de Louisiana. O Napoleão Bonaparte, que estava em conflito nessa região com a Inglaterra, ele acaba vendendo esse território, que é de interesse também dos Estados Unidos, até por conta dessa disputa com os ingleses. Em 1819, foi a vez da compra da região da Flórida, que pertencia à Espanha, e que tinha ali como alvo, e que era interessante para os Estados Unidos, porque dava fácil acesso para a região das Antilhas, região ali da América Central, onde você tem a plantação de cana e tudo mais. Então, era uma região estratégica também. Na região onde hoje a gente tem o México, existia também uma ocupação muito forte de colonos norte-americanos. E isso vai fazer com que, em 1845, os Estados Unidos anexem em seu território uma parte dessa região, que hoje é o Texas. É legal a gente entender que essa anexação do Texas se deu muito por conta desses colonos que já estavam ali, mas também o interesse dos Estados Unidos em combater a influência da Inglaterra e da França nessa região, e também atingir um território próximo ao Pacífico, de acesso também ao Pacífico. Então, se a gente pegar o mapa dos Estados Unidos, a gente pode perceber que é um grande território e que tem esses acessos. A anexação desses territórios mexicanos acabou levando a uma guerra, a Guerra do México, e os Estados Unidos vencem esse conflito anexando vários territórios que eram do México ao seu território. Para vocês terem uma ideia, são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de território que eram mexicanos e foram anexados aos territórios estadunidenses. Em 1867, os Estados Unidos compram o território do Alasca, que pertencia à Rússia, por conta do interesse de petróleo ali. Afinal, esse é um estado de muita produção de petróleo. Bom, todos esses processos que eu falei até agora são processos de compra ou de conflitos de território. Agora a gente vai falar sobre a questão da expansão para o Oeste, que foi feita por esses colonos estadunidenses e que vem com esse contexto do destino manifesto e da doutrina Moro. A partir da segunda metade do século XIX, esses colonos passam a tentar ocupar e estar ali nesses territórios, principalmente da região da Califórnia, de Nevada, que eram regiões que tinham ali ao todo 400 mil habitantes. Claro, a gente está falando aqui de colonos, mas os povos originários já estavam ali. Acontece que era uma região pouco explorada e havia rumores de que podia haver metais preciosos, como o ouro, por exemplo, que vai ser depois encontrado na Califórnia. Então muitas pessoas começam a marchar para o Oeste para ocupar esses territórios. Como eu falei para vocês sobre os povos indígenas, é interessante entender que essa marcha não considerava esses povos originários. E, por conta do destino manifesto, os norte-americanos se consideravam superiores aos povos indígenas. Se a gente pensar também dentro desse contexto das conquistas, isso faz bastante sentido. Então não se considerava esses povos, muito menos ali onde eles habitavam. Então aconteceram vários conflitos com esses povos indígenas. Aqueles que sobrevivem, eles são retirados dos seus territórios e ficam à margem da sociedade. Fora aqueles que acabam sendo mortos desses conflitos. Então a gente tem ali um processo muito complicado dentro dessa marcha para o Oeste. E mesmo após essa grande expansão no século XIX do seu próprio território, os Estados Unidos ainda continuam expandindo não só a questão territorial, mas a influência política e ideológica em outros países, principalmente da América do Sul, da América Central. Um desses exemplos é Cuba e também Porto Rico, que sofreram fortes intervenções imperialistas dos Estados Unidos nesse contexto. É interessante entender também que dentro desse contexto ainda a gente tem a chamada política do Big Stick, que era a ideia de intervir militarmente, caso fosse necessário, dentro de países que os Estados Unidos consideravam que não estavam ali levando uma política, uma economia que favorecesse a eles ou o próprio país. Então tinha essa justificativa de intervenção militar quando algo saía fora do esperado. Bom, mas continuando a falar sobre os Estados Unidos no século XIX, a gente tem aí um conflito dentro do próprio território estadunidense, que é a chamada Guerra Civil Americana ou a Guerra de Secessão. Essa guerra foi extremamente importante para a história dos Estados Unidos, ela deixa várias consequências, mas a mais importante delas, vamos dizer assim, foi a questão que após esse conflito, os Estados Unidos têm um incentivo muito maior para desenvolver as suas forças produtivas capitalistas. E para entender esse conflito, por que ele aconteceu, quais são os motivos, é legal a gente voltar um pouquinho lá no século XVIII. Nesse período, a gente tem aí o processo de independência e apesar de parecer que essas colônias elas trabalhavam de forma unida e tinham o mesmo objetivo, o único objetivo parecido era a independência, porque havia características e divergências muito fortes entre as colônias, especialmente as colônias do Norte e as colônias do Sul. Bom, as colônias do Norte, elas eram muito mais desenvolvidas industrialmente, enquanto as colônias do Sul tinham um perfil mais agrário. A gente tem as plantações de algodão, entre outros produtos. E por conta dessa questão é que as divergências vão começar a aparecer. Para entender os motivos que levaram a esse conflito, a gente vai falar aqui de algumas questões. A primeira delas é a questão alfandegária, que é a questão que gira em torno dos impostos, das taxas. Bom, como o Norte era uma região mais industrializada, como eu já falei para vocês, ele era a favor do protecionismo alfandegário, ou seja, que os seus produtos fossem protegidos por taxas, por impostos, até mesmo para evitar a concorrência de produtos vindos de fora. Era necessário proteger esses produtos industrializados, para que a concorrência não fosse tão alta. Já o Sul era a favor da não proteção alfandegária, da diminuição dessas taxas, até porque era uma região consumidora e queria ter essas concorrências na hora de consumir, de comprar os seus produtos. Essa já é a primeira grande divergência entre as duas regiões. Para tentar resolver essa questão, o governo, no período, adotou algumas medidas para agradar tanto a região do Norte quanto a região do Sul, diminuindo ou aumentando determinados impostos. Mesmo assim, essas atitudes ainda não agradaram os dois lados. E essa é uma questão importante que vai gerar o conflito também. O segundo impasse é a chamada questão escravista. E ela aqui é extremamente importante, tá, gente? Muitos acreditam que essa foi a grande questão para o conflito. Não é bem assim. Mas girava em um impasse em torno do Norte e do Sul por conta disso. Bom, o Norte, como era industrializado, tinha o seu interesse da abolição da escravatura, de trazer uma mão de obra livre e assalariada até para que seus produtos fossem favorecidos nesse contexto. Enquanto o Sul, como eu disse, ele era uma região agrária, tinha o interesse da permanência, da manutenção da escravidão. Ele se utilizava dessa mão de obra e queria que isso continuasse. Então, havia essa divergência entre abolir ou não a escravidão. A questão da expansão pro oeste também se torna um grande problema. Por quê? Dentro do congresso estadunidense, você tinha representantes do Norte e do Sul. Aos poucos, com a expansão pro oeste, cada território conquistado se tornava um estado. E a grande questão aí, o grande problema, era saber esses estados seriam estados escravistas ou teriam a mão de obra livre. Para tentar, então, manter um equilíbrio, foi proposto o chamado Acordo de Missouri. Esse acordo determinava que todo estado que surgisse acima do paralelo de 36 graus deveria ser um estado abolicionista, ou seja, não haveria escravidão. E os estados que surgiam abaixo desse paralelo deviam ser estados escravistas. como vocês podem ver aí, esse paralelo ele corta o território dos Estados Unidos quase ao meio. Então, a ideia era manter uma harmonia entre os abolicionistas e os escravistas que estavam lá no Congresso. Apesar desses acordos, em 1849, o estado da Califórnia entra com um pedido no Congresso para que seu estado fosse abolicionista. Ele está abaixo ali dessa linha do acordo. E isso foi aprovado. Também o estado do Novo México fez um pedido para um acordo se o estado seria abolicionista ou não. E esse tipo de coisa acabou mostrando a fragilidade do acordo. E aí, isso fez com que os estados do Norte e do Sul se mostrassem cada vez mais insatisfeitos. Isso vai se agravar ainda mais quando o governo estabelecer uma lei chamada Compromisso de 1850, que dizia que cada novo estado poderia escolher se ele seria abolicionista ou não. Então, isso vai trazer mais insatisfação e uma força maior para o motivo que vai levar à guerra de secessão. Bom, diante desse contexto ficava cada vez mais claro que a região sul tinha menos vantagens que o norte nesses acordos políticos e econômicos. E isso vai ficar mais forte ainda em 1860 com a eleição do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln fazia uma forte campanha a favor do abolicionismo e do protecionismo e isso causou muita insatisfação aos estados do sul. A reação, então, dos estados do sul que começou com o estado da Carolina do Sul e seguiu por mais 10 estados foi se declarar em secessão, ou seja, se separar do restante dos Estados Unidos. A ideia, então, foi criar uma espécie de um outro país dentro ali dos Estados Unidos chamado de Estados Confederados. Então, você tinha ali bandeira, tinha todos os símbolos, inclusive um presidente separado do restante do país. A última questão que vai levar, então, ao conflito vai ser a chamada questão da união. Então, diante da separação do sul, o presidente Abraham Lincoln dá uma declaração dizendo que a união era mais importante do que a questão da abolição. Então, os estados deveriam permanecer unidos, a federação deveria permanecer unida. E se fosse necessário, se deveria manter, então, a escravidão. Acontece que os estados do norte não aceitaram essa separação e declaram guerra aos estados do sul. E aí, tem o início, então, da chamada guerra civil ou a guerra de secessão. Pensando no desenvolvimento do conflito, os estados do sul tiveram uma vantagem no início, porque a guerra aconteceu no território deles, lá nos territórios do sul. Esses sulistas já estavam acostumados a caçar, a atirar, até por conta da questão agrícola. E, além de tudo isso, a população já conhecia o seu próprio território. Então, quando as pessoas do norte chegavam no sul, elas tinham essa desvantagem. Porém, a população do norte tinha uma vantagem, porque eles estavam em maior quantidade do que a população do sul, se a gente lembrar que a maioria da população do sul era composta por escravizados. fora isso, o norte tinha uma rede de transportes, uma rede de industrialização muito maior do que o sul e isso dava uma vantagem no combate. Isso fez com que o sul dependesse dos produtos industrializados do norte ou dos produtos vindos da Europa e aí a solução do norte foi fazer um bloqueio marítimo. Então, isso fez com que o sul não conseguisse se abastecer e nem vender os seus produtos para outros lugares. então essa foi uma grande vantagem dos estados do norte. Além de fazer o bloqueio marítimo, o presidente Abraham Lincoln tomou duas medidas importantes que enfraqueceram os estados do sul. A primeira delas foi o chamado Homestead Act de 1862 que previa a doação de terras no oeste para quem fosse viver na região por cinco anos sem utilizar a mão de obra escrava. Então, com isso, a gente tem um esvaziamento da guerra e um aumento, uma expansão das pessoas para o oeste que se interessavam em viver para lá dessa forma. A segunda medida foi a abolição da escravidão em 1863 que permitiu a participação dos negros no exército além de provocar uma fuga de milhares de negros do sul para o norte aumentando ainda mais o contingente militar da União. É importante ressaltar aqui que embora os negros tivessem sido libertos eles começaram a lutar no conflito ganhando muito menos do que os brancos tendo armas muito mais inferiores do que a dos brancos e é por isso que morrem três vezes mais negros soldados negros do que soldados brancos nesse conflito. Bom, pessoal, depois de quatro anos de conflito a guerra de secessão finalmente se encerra em 1865 com os estados do sul sendo incorporados à União novamente então a gente não tem mais os estados confederados e os Estados Unidos voltam à sua configuração territorial. Embora a gente tivesse ali a recomposição territorial garantida o presidente Abraham Lincoln é assassinado por um ator sulista cinco dias depois do fim do conflito o que demonstra que esse acirramento ainda era muito forte. Bom, pessoal, mas quais foram então as consequências dos desdobramentos dessa guerra? Para vocês terem uma ideia esse conflito ele é tão forte que morreram 600 mil pessoas pensando em números essas foram mortes muito maiores do que, por exemplo as mortes de norte-americanos nas duas grandes guerras juntas e na guerra do Vietnã então foi um conflito bem importante quando a gente pensa nesses números. Pensando nas consequências econômicas e sociais a guerra de secessão também foi extremamente importante para os Estados Unidos na consequência econômica a gente tem aí um grande desenvolvimento industrial e populacional muito incentivado também pela vinda de imigrantes especialmente os imigrantes irlandeses pela ampliação da malha ferroviária pela mecanização da agricultura e principalmente aí pela questão protecionista que fica cada vez mais forte e é colocada em prática em todo território estadunidense esses são fatores que foram fundamentais para o fortalecimento do capitalismo nos Estados Unidos negros pensando no campo social a gente tem a aprovação da chamada décima terceira emenda que dava uma ratificação que impulsionava ali a abolição da escravidão e a décima quarta emenda que dava direitos civis aos negros é importante dizer que na prática a situação dos negros ficou muito difícil mesmo depois da abolição porque alguns estados eles tinham leis que eram discriminatórias por exemplo a proibição de casamentos entre negros e brancos enfim além disso a gente tem o surgimento de grupos racistas como o Ku Klux Klan que perseguiam os negros e os seus aliados faziam linchamentos enfim a gente pode falar sobre isso numa outra aula também além dessas consequências talvez uma das mais duradouras e mais importantes da guerra civil americana tenha sido então a expansão dessa influência cultural política econômica ideológica para outros países da América principalmente América Central América do Sul então depois de resolver o seu conflito interno os Estados Unidos passam então a ter como missão levar a sua ideia política cultural para outros lugares então é isso pessoal se você gostou desse vídeo deixa aqui o seu like aproveita e já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos e até a próxima aula